Olha só, Pedro, eu tenho um teste pra você. E aí, vem cá mostrar pra galerinha essa boca tudo suja. O que que você tá com essa boca suja aí, hein? O que que tá tudo sujo? Olha aí, ó. Tava comendo, é? Fale pra galerinha o que que você tava comendo. Marshmallow. Marshmallow derretido, né? O Pedro gosta que coloque o marshmallow por 15 segundos no micro-ondas e fica grande, né, Pedro? Bolinho. É o mito que nem quando você coloca, ele fica grande. Ah, fica grande. Ó, Pedro, eu tenho um desafio pra você. Você tem que descobrir, dessa sua coleção, qual é o último que eu arrumei. Galerinha, vocês sabem? Olha aqui, ó. Vou mostrar. Claro que... Eu vou mostrar. O Pedro ainda não sabe, ele não viu. Mas eu vou ver. Olha, eu vou... Tá vendo assim? Quem acha... Qual que é? Quem acha que é esse? Quem acha que é esse aqui do meio? Vamos fazer uma brincadeira aí, galerinha. Quem acha que é... Quem acha que é esse aqui? Dá o like. Quem acha que é esse aqui, se inscreve. Quem acha que é esse aqui, ó. Daí comenta aí, tá bom? Então, ó. Esse aqui, quem acha que é esse aqui, dá o like. Quem acha que é esse aqui, se inscreve, se não for inscrito. E quem achar que é esse aqui, aí comenta aí, tá bom? Os brancos, vocês sabem que não é, porque vocês viram eu arrumando ele, né, Pedro? E o Pedro também sabe. Então, Pedro, qual deles que eu arrumei agora por último? Acho que é esse aqui. Você acha que é esse aí? Por quê? Porque esse ali tá bem novinho. É, e os outros não tão novinhos? Não tão tão novinhos. Olha, por quê? Olha esse aqui, que novo. Olha só, olha como brilha o Arno aqui, ó. Ó. Olha o Arno brilhando. Mas, papai, esse ali já tá mais velhinho, ó. Porque olha aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui, ó, daí não dá pra ser. Esse ali, eu também lembro que a gente tinha, porque ele tem um número. Se esses aqui, ó, já são mais novos, não tem um número. E também esse aqui, ó, já dá pra ver. Ele já tá um pouquinho descascado. Esse também, esse já tá mais antigo, então só pode ser esse aqui. Você acertou! Quem que acertou que era aquele ali, hein? Quem que acertou que era esse aqui? Esse aqui, ó. É, olha só. Aqui tem umas diferenças, Pedro. Todos esses aqui, ó. Aquele, esse, esse e esse. Eles são o Fan 12. Esse aqui é o NV12. Ele é um pouquinho mais novo que esses aqui. Esses ventiladores aqui, se eu não me engano, é de 1978. Ele é, ele é bem antigo, Pedro. Papai, você não lava tão bem essa parte aqui. O ar. Eu lavei sim, Pedro. Só que não saiu essa sujeirinha ali, ó. E a diferença desses aqui, ó. Que esse aqui é o único que tem o A, ó. Esses ali já estão escritos Arnos. Então, provavelmente, esse aqui é o mais antiguinho desses Fan 12 aí. Deixa eu até ver o que tá escrito aqui, se é Fan 12 mesmo. Ah, Fan 12. É isso aí, 70 watts. O papai, esse ventilador, ele não consegue jogar vestido, ó. Vai, é? Ele fica. Olha, e desses todos, Pedro, o único que tem a tampinha, ó. Essa tampinha aqui é esse aqui, ó. Ele tá completinho. Esse aqui é o mais novo, Pedro. Eu acho que esse aqui é o mais novo do Brasil. De todos. Galerinha, não tem noção como ele tá novo. Novo, novo, novo. Não tem nada, nada descascado. Nada, nada estragado, arranhado. Tá novo, novo, novo. Olha só. Novinho. Esse aqui, ó. Se você olhar, ele tem... Ele tem, ó. Tá descascado aqui. Esse aqui, a gente... Aqui parece que tá bem novo. Mas ele tava bem descascado. E a gente pintou, passou cola. Pra ele parar de ficar... Ó, tá vendo? Pra ele parar de esfarelar. Esse aqui, ele tá bem novinho também. Mas ele tá descascando aqui. Não dá pra ver pelo vídeo. Mas ele tá bem sensível. Assim, sabe? Esse aqui, ó. Primeiro também, ó. Ele tem uma parte quebradinha. Esse é o penúltimo que chegou, né? Mas esse cara aqui, olha... É impressionante como ele tá novo, Pedro. Ele é mais novo do que alguns seus ali, que são mais novos que ele. Pedro, liga aí pra galerinha. Todos eles. Liga aí. Beleza. Tá bom. Vai lá. Ligando? É, mas tem que ligar no botão. Isso aí. Deixa ligado aí na régua e vai ligando um por um. Então é, ele. Ah, é. Tá bom. Ih, olha lá a extensão lá. Olha lá. Veja se tá ligado na tomada. Tá ligado na tomada? Agora veja se tá vermelhinho ali. Tá vermelhinho. Tá vermelhinho e não tá ligando? Ih, complicou. Liga os outros pra ver se o problema é no ventilador. Ué? Ué? Liga o outro. Ah! Mar contato. Não, papai. É que ele tava fazendo barulho assim. É? Nossa. Tá, liga o outro. Papai, lembra daquele dia? Que eu, de repente, eu tinha... Eu tinha ligado esse arma aqui. Hã? E ele tinha parado e nem do nada ligou ele. Sério? Foi o fantasminha. Aquele fantasminha que tava aqui quando a Laura veio, né? É. Liga todos, meu. Você já desligou ele. Mas eu já liguei esse aqui. Liga e deixa. Ligado. Você falou pra ligar um por um. Isso, então. Um por um. Primeiro esse. Aí... Deixa esse aí que chegou por último. Ou você quer ligar já? Vou ligar o mais antigo até o mais novo. Esse aqui é o mais antigo. Não, esse é o mais novo. Eu tô falando desse aqui, ó. Chegou primeiro aqui pra você? Aham. Ah, então tá bom. Liga um. 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 Agora ele. Agora qual? Outro branco. O do meio. O do A. Esse A aí parece o do Capitão América. É. Liga um. Boa. Olha que coleção bonita essa, Pedro. Eu não sei se alguém tem uma coleção como essa. Não sei mesmo. Porque olha. São cinco ventiladores da Arno. Dessa época aí de 1970 e pouco, 80. Olha só. Bem bonito, né, Pedro? É. Que tal a gente trocar, papai? A gente deixar esse aqui no meio? Porque esse aqui é o mais novo. Ah, tá bom. Troca aí. É só puxar pra trás esse. Puxa ele pra trás. Puxa ele pra trás. Puxa ele pra trás. Aí. Agora põe o outro pro lado. Agora levanta um pouquinho esse. Boa. Você é muito inteligente, cara. Agora só falta ligar esse que você desligou. Aí. Todos ligados. É isso aí. Pedro, agora falta a nossa competição, né? Vamos ver qual que vai parar por último. Desliga lá na régua. Vamos ver qual que você vota, galerinha. Qual que você acha, Pedro? Mas tem que colocar todos na três. Vamos lá. Três. Aí. Aí. Três. Já tá na três. Nossa, tá vindo o vento aqui agora. Três. Olha. Turbo. Caraca, que ventania que tá vindo aqui. É, eu vou deixar o eixo. Tá cheio. Aí. Agora vamos ver, galerinha. Três. Vota aí. Qual que você acha que vai parar por último? Qual que tem o eixo mais lubrificado aí? Vamos ver. Eu vou deixar o eixo mais sempre. Eu tô torcendo pro último, que tava bem travado. Eu quase não consegui destravar. Esse aqui, ó. Tava bem travado. Eu voto nele. Vamos ver. Três. Dois. Um. Conseguei. Vamos ver. O do meio. O do meio. O do meio. O do meio. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, Pedro. Ah. Ganhei. Você ganhou. Como é que você sabia, cara? Caramba. A gente já fez um vídeo com esse aqui. Ah, é? E ele ganhou? Legal. Dá tchau aí, Pedro, que esse vídeo ficou muito longo. É. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um beijo e se inscrever no canal. E a gente vai assinar as notificações que tá aqui embaixo. Tchau. 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 Tchau.